Olá, como vão? Tudo bem? Vou fazer um vídeo explicando sobre um depoimento que eu recebi. Eu até gostaria de compartilhar a opinião de vocês em relação a isso. Aqui é uma seguidora que faz um comentário sobre a experiência que ela teve dentro de uma casa de religião. Eu vou ler o depoimento dela e aí em seguida dou a minha opinião e deixo a critério de vocês, o que vocês entendem sobre isso. Entrei num terreiro, gosto muito das entidades de lá. Parece ser um terreiro sério. É a primeira casa de umbanda que participo. As coisas que me pediram para fazer, levar na gira, eu levei. Ninguém me disse para levar fósforo. Então, eu pedi uma médium antiga da casa para acender minha vela e ela negou. É normal isso, gente? Tipo, um palito de fósforo custa centavos. Fiquei horrorizada. Fora a panelinha que eles fazem lá e praticamente agem como se eu não existisse. Pouquíssimas pessoas interagem comigo. Me sinto bem, mal recebida. Costuma ser assim mesmo nos terreiros? Para mim, é daí para pior. Primeiro que a grande maioria dos líderes fazem uma seleção a partir do seu nível financeiro, social, material. Se você chega num barracão, batendo chave de um carro, com uma vestimenta imponente, com uma condição financeira atraente, você pode ter certeza que você vai ser bem privilegiado. Até cargo você compra, hoje em dia. Você compra feitura. Se bobear, você compra feitura online. Você faz ebó, você toma um bori virtual. Você está aqui, a pessoa está lá no Japão, ela te dá um bori. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, panelinha dentro de religião é uma prática. Eu me tornei agnóstica por conta das experiências que eu tive primeiro dentro da igreja católica, depois dentro das religiões de matriz africana e kardecismo. É uma panela fechada. As pessoas são exatamente como esse comentário. Elas são muitas vezes hostis, nada acolhedoras, excludentes, barristas. O tempo todo você sente que você está fazendo um favor ou mesmo que você está ali sem que ninguém quisesse a sua presença ou gostasse da sua presença. Você não é bem-vindo. Você não se sente acolhido. Isso quando não fazem você de motorista, de centro de caridade, de banco. Quando não querem apenas usar a sua condição mental, espiritual, financeira, acadêmica. Porque é isso. Eles querem levar vantagem. É assim. Quando um líder religioso precisa de um atendimento médico, trocar de carro, limpar a fossa do barracão, trocar o telhado, e eles vão fazer uma solicitação de uma oferta. Quando você ou um membro da casa precisa de ajuda, eles vão pedir emanação de vibrações. Vocês estão entendendo? Então é assim. Quando convém a eles, paga e resolve com dinheiro. Quando é com um membro, um fiel, um qualquer que está ali, porque está buscando ajuda, aí eles vão pedir para responder através de orações. Vamos fazer uma corrente para o nosso irmão, que precisa de um aparelho médico, que precisa de um marcapasso, que precisa de uma cadeira de rodas. Nunca vai ser o dinheiro que vai resolver. É a oração. Mas quando é para eles, é sempre o dinheiro que resolve. Então isso para mim é a minha experiência em casa de religião. São todas? Não. Mas é a grande maioria. E infelizmente, sendo a grande maioria, eu preciso alertar sobre o que é a maioria. Porque falar da exceção não vai resolver, né? E você? Como é a sua experiência numa casa de religião? Foi boa? Foi acolhedora? Como que você percebe as religiões como um todo? Você como membro, como fiel? Quando você precisou de ajuda? Como que foi o acolhimento? Te deram ajuda? Ou fizeram uma corrente de oração? Porque o que eu vejo geralmente é isso. Né? É só ver a nós e o vosso reino que é bom? Nada. Bom dia a todos.